Eu sou sério Gravando Aí tava aqui eu pensando em uma segunda parte pro vídeo Mais uma vez sendo um idiota E eu tava tentando encontrar, na verdade, um motivo pra continuar aquela conversa E eu tava pensando que o que que são expectativas, o que que são, acho que meu cachorro rotou E aí eu tava pensando sobre como que eu podia dar continuidade pra esse vídeo E eu cheguei à conclusão que a melhor continuidade é a continuidade única Tipo, eu não, não, eu acho que não vou gravar vídeo nenhum mais não Só dois mesmo, tá de bom tamanho E nesse segundo vídeo eu quero me apegar à ideia de... Ligar o foda-se Tipo, o que é necessário pra você ligar o foda-se Além de uma boa máquina de compreensão Porra, vou ver um negócio minha aqui Idiota aqui assim E aí eu cheguei à conclusão de que a melhor forma de você ligar o foda-se É você se importar Porque quando você se importa Você tem outras coisas no que pensar Você tem como pensar Em coisas que vão te fazer melhor Em coisas que vão te fazer sentir-o unicamente feliz E aí quando você encontra essas coisas que vão te fazer unicamente feliz Ligar o foda-se Vira um ato habitual De profunda genuinidade Você consegue entender No seu viver Que o foda-se é a regra Quando o foda-se começa a ser a regra, meu amigo Você nunca mais volta Aquele ponto de se importar com tudo E se importar com todos E sofrer em vão Entende, quer dizer? Porque, assim Eu acho que o grande erro É você esperar Você ter expectativa Uma vez Uma pessoa na faculdade Tinha um aluno que saiu da Caiu uma agulha aqui Um alfinete A pessoa saiu da Da faculdade Puta com a faculdade Que não está satisfeita com a faculdade Eu estava satisfeito com o curso Na época E sempre eu estive satisfeito com o curso Um bom curso Eu não estava satisfeito com a antiga coordenação Que era uma merda Eu digo 2015 Coordenação De quando eu entrei De 2013 até 2015 Era uma merda Depois melhorou Porque uma pessoa bem humana Entrou no lugar Mas A pessoa saiu E aí essa pessoa Que não era humana Falou assim Alguém falou com ela Eu não lembro Como se fosse hoje no corredor Alguém pegou e falou com ela Fulano saiu Porque ele não ficou satisfeito com o curso Ele não estava gostando do curso E aí Ela falou assim Se ele não estava gostando do curso O problema é dele Porque ele criou expectativas Ele tinha essas expectativas E a expectativa é a mãe da decepção Então a gente não tem culpa disso Ele criou expectativas E elas não foram preenchidas Eu fui filha da puxa E aí isso me fez Chegar à conclusão Que o ser humano É basicamente isso Sabe Você tem expectativa Você se decepciona Ele constrói expectativa A culpa é sua Que se decepcionou E existem um milhão de coisas Você pode falar sobre isso Sabe A vida é um caos É um teatro do absurdo O teatro do absurdo Foi uma espécie De De Ideia artística Que hoje faz todo sentido Assim Total sentido As coisas elas Muitas vezes Elas não tem nem fundamento Elas simplesmente São E tudo que é demais Sem ter fundamento É inútil Tudo que é demais Sem ter significado real Não vai no de nada Entende? Você tem que dar significado A coisa Ainda que você seja um bosta Você tem um nada Ainda que você seja Essa guimba Aqui Tem uma Uma coisinha acesa Não tem? Então essa coisinha acesa Tem que ser o que te mostra Eu tô pensando em gravar outros vídeos Vão rir pra caralho disso Eu acho que eu vou virar meme Porque eu repito as piadas Eu sou idiota de propósito E Sei lá Mas é engraçado Talvez eu faça isso como um diário Sem pagamento Esse tipo de coisa Eu só vou postando de vez em quando Um vídeo Doido desse Porque meu lado Narcisista Adora isso Descobrir que ele gosta disso Na verdade não É porque eu tô num momento de desespero Do caralho E Chegou num ponto em que eu preciso Me expressar De alguma maneira Entende? E Esses vídeos podem me ajudar Até Sobreviver Até porque como eu não vou pagar Pra eles aparecerem na internet Fica como um diário pessoal Assim Um registro Eu acho isso muito legal Humildemente Vamos ver se consigo contribuir com alguma coisa Porque eu falo muita merda Eu sou Realmente Poliglota em diferentes tipos de besteira Mas Talvez no final das contas Eu consiga dizer É o que presta Em algum momento É o que a gente espera Alcançar Nossa jornada linda Rumo Ao Nada Voltei no escuro Pra dizer que esse aqui É o meu cantinho do caos Não que eu queira Apresentá-lo Mas é o meu cantinho do caos As coisas aqui São feitas pra ser bagunçadas De propósito A minha casa não é assim É uma casa Organizada Bonita Praticamente californiana Assim O padrão Sabe Não Tô brincando Não é tão bom assim Ou tão dark Mas É uma excelente casa Organizada Direitinho Como a casa Da sua vovó Da sua mamãe Esse aqui É o meu cantinho do caos É o lugar Que eu ganhei De presente Dos meus pais Pra poder Fazer bagunça E Tudo dentro da lei Obviamente Ser feliz E ser feliz Rúbia de expressão Felicidade É o meu cantinho do caos É o meu cantinho do caos